E aí, Sojiro, eu tô de volta. Oh, isso não é importante. Aham, e esse era o grupo do Zap que eu queria. Eu não acredito no que se tornou um Mementos. O poder dele é mesmo tremendo. Ai, meu Deus, eu já estive tremendo. É, nem fala, cara. Eu não sabia que o Mementos ia tão longe. Aquele lugar é enorme. É, bem grande mesmo. Eu já perdi as contas de quantas escadas nós andamos. Não é? Aquele lugar não é nada bom pra quem tem o físico de um gamer. Talvez seja óbvio, mas... Quando você está com as pernas e pés doendo, você pode só esticá-las pra ajudar. Alongá-las e tal. Pode ser bom fazer massagem nos pontos de pressão também. Uau, isso é que eu chamo de atleta falando. Falando nisso, você não disse que iria direto para o seu treino depois disso, Sumire? Na verdade, eu estou prestes a começar o meu treinamento. O que? Como? Como você tem tanta energia assim? Bem, a decisão é sua. Apenas não se canse sozinha. Se você perder toda a sua energia para o combate, então você não será nada útil para nós. Então, eu vou me certificar para não me cansar muito. Nem nós. Temos que nos infiltrar no Palace agora da próxima vez. Só espero que o caminho não esteja bloqueado. Eu também espero, Mona. Porque se estiver, vai ser um problema. O jogo mandou a gente fazer aquilo no Mementos. E se não der certo, o jogo provavelmente vai ter crachado. Então, é... O que fazer hoje? Num quarto tão bem decorado como esse? Vamos assistir no DVD, por que não? Eu acabei de perceber que... Temos o quarto decorado com estrelas. No mesmo dia que nós... Ó, eu já assisti o tempo inteiro. Eu tenho que devolver esse DVD. Então, nesse caso, vamos jogar um jogo. Uhul! Eu devo ter um jogo aqui. Eu tenho. Featherman Seeker e o Gambler Goemon. O Featherman Seeker é tentador. Eu vou com ele. Mas é, como eu ia dizendo. Nossa classe está decorada com estrelas. No mesmo dia que nós lutamos contra o... O... O José. Que tem muitos golpes de estrela. Enfim. Ahn... Alguma coisa aí está dizendo... Que você tem que se tornar o sexto Phoenix Ranger. Eu não sei muito sobre o seriado na TV. Mas parece que esse jogo... Pode te fazer entrar muito no universo. Vamos nos tornar Phoenix Rangers! É! Falando nisso... Você não leu o livro de técnicas de jogos. Pode facilitar as coisas se você usar ele. É, eu sei, mas... Eu quero jogar isso daqui sem aquele manual. Eu consigo, mano. O jogo é bem fácil. Está bem empolgado, né? Eu estou... Com a ameaça se aproximando... Um novo poder abre asas. Uau! Eles sabem como te deixar empolgado? Isso é um laboratório? Aquela pessoa na frente do computador parece cientista. E essa música é muito boa, cara. Oh, você já despertou? Isso é um bom sinal. O meu nome é... Bem... Pode me chamar de Eusagiri. Eu estou no comando do seu treinamento. Bem-vindo ao Laboratório Espacial. Você é um forte candidato que nós criamos aqui. Iremos começar agora o seu treinamento. Aguente firme e você vai conseguir o poder equivalente aos Phoenix Rangers. Já que hoje é o seu primeiro dia, usaremos o simulador. Não se preocupe em falhar. Apenas me mostre o que você pode fazer. Treinamento, hã? Eu acho que você não pode se tornar um herói sem passar por esse arco antes. Vamos começar com o aquecimento. Teixe que controlar a sua força. Primeiro eu tenho que me lembrar dos comandos que aparecerão na tela. É só colocá-los na mesma ordem. É bem fácil. Quadrão, triângulo, x e bola. Isso é jogo de criança, cara. Pelo amor de Deus. Impressionante. Você mostrou um controle absurdo. Vamos ver agora o que você pode fazer em seguida. Direito, acima, esquerda, abaixo. Por favor, cara. Quem você pensa que eu sou? Incrível. A sua força é bem maior do que eu imaginava anteriormente. Seu próximo desafio será o último. O simulador de batalhas. O cenário mudou. Isso é algum tipo de lixão? Sei lá. Você está enfrentando o aberrante de Zilam. Do exército de Feedbugs. Que está planejando tomar a terra. Seu nome é Scraper Ternum. Um poderoso aberrante que foi nascido de um parasita. Alimentado do metal. Mas eu sei que você consegue derrotá-lo. Então o seu treinamento está nos preparando para o combate real, hã? Tá legal. Vamos acabar com ele. Clang, Clang. Eu sou o Scraper Ternum. O animal que come metal. Tem gente demais na terra, Clang. Eu vou esmagá-las para deixar a terra um lugar mais confortável para se viver, Clang. Esse cara precisa se acalmar com essa ameaça toda aí de terra, hã? Eu sei lá. Você se atreve a entrar no meu caminho, Clang? Eu vou te esmagar também, Clang. Aí vem ele. Se prepare. Toma isso. Rolo com pressão. Direito, esquerdo, direto, esquerdo. Tirei um bala. Olha aí, cara. Clang, Clang para você também. Toma essa. Hã? Como que você, um pirralho, conseguiu me atacar? Clang. Essa é a nossa chance. É hora do soco de vento. Eu esperei toda a minha vida para fazer isso. Toma essa. California Smash. Eu não acredito que perdi a minha glória de Zeland, Clang. Ah, mandou bem. Nós ganhamos. Ei, voltamos para o laboratório. A simulação está completa. Agora eu sei que você consegue lutar contra os aberrantes. E agora em diante, você será conhecido como o Pombo Cinza. Valeu. Continue treinando para conseguir ir para missões solo. Você irá encontrar os feathermen e ver se você é tão forte quanto eles. Você pode até se tornar o sexto featherman. E até mesmo superá-los. Ninguém vai conseguir derrotar você. Eu disse ninguém. Ei, você deve estar cansado agora. Eu estou, cara. Me dá um desconto, vai. Eu não usei o livro lá, então eu estou super cansado. Nós terminamos o treinamento. Então, o que achou? Já pode se tornar o Phoenix Ranger? Eu acho que sim. O highlight disso tudo foi a musiquinha, cara. Foi a melhor parte. Mas é. Com isso, eu fiz um, dois, três níveis de DVD. Eu, sinceramente, não sei se vamos conseguir fazer todos. Porque os nossos dias estão contados aqui. Falta... Eu não vou falar quanto tempo falta, mas... Falta bem pouco para acabar o jogo. E embora eu esteja super ansioso para isso, ao mesmo tempo... Eu queria que durasse um pouquinho mais. Só para poder terminar o... Brincadeira! Definitivamente eu não quero! Eu só quero acabar com isso logo, mas... Muitas pragas, blá, 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 blá. Todas essas doenças têm incrível força, blá, 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 blá. Que tem cura e tal. Mas, blá, 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 blá. Não tem que ter medo dessas doenças. Elas são bem-vindas ou não... Essa doença se chama felicidade. Você achou que eu estava sendo dramático? Eu sei lá, não percebo só o que você falou, cara. Um estudo científico sugeriu que as emoções de felicidade se espalham como doenças igualmente. Agora, Turner. O quão longe esse estudo pessoal proporcionou a nós sobre a felicidade? Quer dizer... Não, ele falou algo completamente diferente. Ele perguntou quanto que a felicidade se espalha. E seria... É estúpida essa pergunta. Não tem nada de interessante nela. Vamos só botar a resposta certa logo. Não tem nem o que debater nisso. Mas é incrível, está correto? Você parece... Ter a sua própria felicidade diretamente afetada no clima de todos os amigos e seus amigos e seus amigos. É. Eu não sei não, cara. Eu talvez não tenha muitos amigos assim para ter percebido isso, mas... Seriamente, essa é de longe a pergunta mais estúpida que já teve em todo esse jogo. Não tem como você saber. Literalmente, não tem como você saber. A não ser que você procure na internet ou saia chutando várias vezes até descobrir. Mas eu não consigo nem imaginar. O mundo reinado por nada além da paz seria uma ideia terrível. Onde está a emoção do mundo sem um pouco de desespero e agonia? Sem a tristeza, não há verdadeira felicidade. Eu não quero viver num mundo tão chato assim. Esse cara nunca muda. Bom, mas ele tem um ponto. É verdade o fato de se você não é triste, você nunca pode encontrar a felicidade. Digo, se você é feliz o tempo inteiro, como que você vai sequer se sentir satisfeito em algum momento? Você não vai saber qual é a sensação de... Ter algo que você não tinha há um tempo atrás. E isso é a verdadeira felicidade. Ter uma experiência que... É diferente de uma experiência monótona. E se a felicidade se torna monótona, ela não é mais felicidade. Reflitam. Mas não há muito tempo para refletir. Hoje já é dia 27 de janeiro. Temos pouco tempo para a nossa decisão com o Maruki. Mais precisamente, sete dias para roubarmos o seu coração. O que significa que... Nós temos que nos apressar de alguma forma, então... Vamos começar... Indo para a Akihabara. Isso não tem nada a ver com o Maruki, mas é porque eu quero pegar uma coisa que tem lá que... Eu acho que só tem hoje... É... Não é que só tem hoje, mas é que... Lançou hoje aqui na maquininha aí. Eu quero muito... Se tem uma coisa que eu quero completar nesse jogo é a minha prateleira de bichinhos, tá bom? E esse daqui é o último que falta. É a girafa! Eu esqueci o nome dela. Eu sabia o nome dela antes de começar esse episódio. Eu falei... Tails, você precisa saber o nome dela para poder comentar no vídeo e ficar legal, mas... Desculpa, eu esqueci. Uma girafa escovando o dente, eu acho. Não, calma. Ela está comendo alguma coisa. Ela está comendo alguma coisa com garfo. Eu não sei o que ela está fazendo. Mas nós conseguimos. E agora, eu poderia já colocá-la hoje lá no meu quarto. Quer dizer... Eu adoraria. Mas eu não posso, porque... Está de tarde. Embora eu quisesse muito entrar no meu quarto de tarde. O que eu não sei, porque eu não posso, sem passar o tempo, irmos para o esconderijo. Problemas de programação. Muito provavelmente não tem como nós escolhermos essa opção. Então, vamos só para o Palace. Esse era o plano principal mesmo, então. Nós estamos indo para o Palace hoje, não é? Já que conseguimos agora seguir em frente. Não. É só um talvez. Não tenho certeza se podemos seguir em frente agora, depois do Mementos. Eu espero que possamos seguir com segurança. Mas... O que vai acontecer? Qualquer que seja o caso, devemos ir para Chica. A atmosfera do mundo real está começando a mudar. Não podemos mais continuar assim. Eu concordo. Mas a decisão é apenas do Jack. E a minha cara está sendo cortada. Pera, ele foi sentar ali depois. Tá bom. Vamos ir dizendo. Não temos muito mais o que fazer, nós. Vamos entrar agora no Palace e... Chegar até o Tesouro. Sim. Faremos isso a partir de agora. Olha só para ele, cara. Que lugar bonito. Eu amo esse Palace. Com todas as minhas forças. Embora em breve ele... Vocês vão me ouvir odiando esse troço. Ainda assim, ele é um ótimo Palace em termos de design. Saiu um pouco chato em um certo ponto dele. Mas enfim. Eu acho que todo mundo aqui está bem preparado para ter a sua batalha final, não é? Olha só que incrível, cara. Todos reunidos aqui. Bom. Infelizmente, eu vou ter que trocar essa equipe. Então, não se acostume com eles. Vamos colocar... Subirei a Cat. E tirar a En, Yusuke e a Makoto. Colocar a Morgana aqui. Aliás, o Ryuge é melhor. O Ryuge tem mais dano. É. Vamos para a estratégia All Attack de novo. Mas antes, eu quero ir na Velvet Room. Porque eu quero fazer uma fusão muito importante. Então... Um segundo! Eu já volto. Na verdade, não. Eu vou com vocês. É, eu vou com vocês. Tem uma fusão importante que eu quero mostrar. Olá, Igor. Como vai? É sempre muito bom ser recebido dessa forma. Eu não vou mentir. Mas tudo bem. Faremos um personagem... Talvez não muito familiar. Porque, bom, ele passa meio batido, mas... Eu já me preparei aqui com a maioria deles que eu vou precisar. Começando... Hum... Não, calma. Eu poderia usar o Coril. Vou arrumando logo de cara, mas... Hum... Não, vamos fazer Parvati pelo Ryder para fazer o Gabriel. Um dos anjos que nós derrotamos... No caminho para enfrentar... Yaldabaoth. Vocês devem se lembrar dele muito bem. Ah... Enquanto as skills... Sinceramente, elas não vão ser tão necessárias assim. Porque vai ser... Bastante fusão que iremos fazer. Então... Eventualmente, elas vão acabar sendo esquecidas daqui para frente. Para chegarmos no persona final que queremos. Por ora... Temos ele. Gabriel. Ok. Pode vir para cá. Mas ele não é o único que nós queremos aqui. Na verdade... Hahaha. Ele é só o começo. Eu espero que vocês sejam prontos para... Um bom show de fusões aqui. Então, Tchangô. É... Eu já tenho... Habilidades muito boas. Eu não queria perder muito tempo aqui. Mas ao mesmo tempo, eu não quero fazer um persona super fraco. Sabe? Então... Hum... Eu vou colocar isso no lugar do Divine Judgment. Não tem uma skill que eu detesto mais... Do que Divine Judgment. A esse ponto do jogo. Você liberar uma skill que tira só 50% de HP. Fala sério. Que ridículo. Nós... Nós... Estamos optando entre uma skill que tira 50% de HP. Ou uma skill que tira mais. É o que você recebe a esse ponto do jogo. Você não precisa escolher entre uma ou outra. Você sempre vai pegar que tira mais. Todas as skills que você aprende a esse nível... Você sabe que vai dar mais do que 50% de dano... Se você estiver usando do jeito certo a habilidade. Então... É... Ah... Ainda assim... Vamos focar aqui em conseguir uns personagens não muito fracos. Com as habilidades certas. E... Ah não. Não. Você está brincando... Você está brincando comigo que vai... Falhar uma fusão agora... De todas as horas. Tinha que falhar agora. Eu... Eu literalmente... Tive que... Ok. Ok. Eu acho que eu consigo trabalhar com isso. Vamos lá. O Surt faz parte da receita também. Quer dizer, não também. Mas tem uma receita que dá pra fazer com o Surt pro persona que eu quero. E eu acho que tem outra persona da receita. Então... Uh... Isso vai ser um pouco... Quem sabe faz ao vivo aqui, mas... Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano... O Surt... Eu definitivamente tenho persona pra fazer a fusão com ele, mas... Esse seria um persona de DLC. Porque eu não sei se eu tenho outro persona que precisa. Eu acho que não. Se for o caso... Eu vou ter que me submeter a um persona de DLC. Porque eu quero usar o caso do Surt ter aparecido aqui como um... A casa do destino. Então, é. Eu acho que eu vou ter que usar ele. Asteriospeaker. Um cara que... Você não quer brincar quando vê ele. Esse cara é bem fortinho. Não aqui nesse jogo, mas... Ele tem uma presença um tanto... Empoderada em Persona 4 Arena. Eu, na verdade, conheci ele pelo Ximing MTC, mas... Ele é completamente diferente no Arena. Eu acho que é onde a maioria conheceu esse persona. Então... É. Eu... Não tenho o mesmo background que a maioria aqui deve ter. Como, pra mim, ele é um demon mais do que um persona. Mas, ainda assim... É. Eu não ligo muito pro caso dele... Está sendo usado aqui como receita e tudo mais. Eu já fiz uma ou duas fusões com personas de DLC. É claro que eu obtive eles com fusão também, mas, ainda assim... Eu quis aproveitar esse caso do destino, tá bom? De ter... Pego a fusão falha pra poder fazer o... O Uriel, que é o que eu preciso com o Surt. Ainda assim... Foi uma jogada boa, entre aspas, eu não perdi muito tempo aqui. Enfim... Temos o Uriel e o Gabriel. Falta agora o Rafael. E, também... Depois, outra coisa que eu já já mostro pra vocês. Por enquanto... Ah... Deixa... Eu sei que eu digo que eu não quero um persona fraco, cara. Mas, ao mesmo tempo... Pra mim, tanto faz. Vai ser tudo inútil. Eu não vou usar eles de qualquer forma. Mas, como eles são tudo parte de uma receita maior... Por que não fazer ele legal? Então, Uriel, Gabriel e Rafael. Tenho os três, já. Junto com outro persona que eu também já fiz a fusão aqui. Então, eu nem preciso... Ocupar o tempo de vocês com ela. Vamos só pegar... Aliás, descartar o Adversal Resolve e... Arms Master... Essa é boa. Eu quero... Eu não sei, cara. Eu não vou usar o maldito do persona. Mas, ao mesmo tempo, eu... Eu quero ter uma skill boa. Ok. Calma. Eu preciso do Ossi aqui agora. Então, se me derem licença... Ossi, cadê você? Aqui. Venha para mim, amiguinho, que não toma tiros. E... Com ele, o Senafone... Opa, eu disse Senafone. Eu vou fazer o Dominion. O último persona que precisamos para essa receita. Com... Retaliation. E... Meg Dolan. E... Angelic Grace. As skills que você mais quer ter, com certeza. Sério. Se você tem a opção de ter Meg Dolan e Angelic Grace... Tenha elas. São habilidades muito boas. E aí tá ele. Eu sou o Dominion. Um anjo que tem várias coisas voando em minha volta. Eu não vou te usar, cara. Mas você é bem legal. Eu não vou mentir. Caramba. Quanta habilidade de Blast você tem? Ah... Pode botar aqui. Invade Curse. Ah, tu tem Strong contra Curse. Então... Tudo bem. Fizemos ele. Ótimo. Agora, só que se ele fazemos o último persona... Da receita. Ah... Aliás, não. Esse não é o último persona. Esse é o que eu quero fazer. Droga. Deixe fora. Mas Mikael... Faremos ele com Uriel, Gabriel e Rafael. Esse sim é o último persona. Aliás, o último Demon ou Angel... Que nós encontramos no caminho para Yaldabaoth. Vocês devem se lembrar ainda dele também. Então... Esse sim eu quero me preocupar um pouquinho. Tenha habilidades boas. Embora ele também esteja longe de ser o persona que eu quero. Ah... Vou colocar o... Counter Strike. Não. Ele já tem resistência a tiro, então... Counter Strike. Contra físico. Tá tudo bem. Eu não preciso disso. É... Arms Master é uma coisa tentadora que eu poderia colocar, não é? Eu vou usar. Eu vou usar. Porque eu aprendo o Swords Dance, então... Eu vou querer usar essa habilidade. Por favor, não defalha. Não defalha. Não defalha. Não defalha. Eu acho que não tem como defalha. Não é possível que defalhe de novo, né? Eu não posso ser tão azarado assim. Por favor. Por favor. Por favor. Ah. 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 Uh. Uh. Haha. Eu peguei vocês. Se não desse pra... Fazer isso que eu fiz e pular a cutscene... Era certeza que ia falhar. Mas como dava, eu sabia que não ia. Então é. Aí está ele. Mikael. Outro carinha que vai ser rapidamente descartado por nós. Embora ele seja nível 93. Eu poderia usar um pouquinho dele. Mas não. Faremos um personagem um pouco mais forte aqui agora. E vocês podem estar falando... Seus, mas isso é roubar. Você está usando personas muito mais fortes do que o seu nível atual. Cala a boca, ok? Cala a boca. Eu vou fazer ele aqui agora, senão... Eu vou ter que ficar com voo rumana pro resto do jogo. E não tem graça, ok? Então, Metatron. Por favor. Ensina para essa gente. O que é um personagem de verdade. Ah, vamos pegar. Ele tem muitas opções aqui, cara. Mas Striking Wave... Oh, Striking Weight. É. Provavelmente é uma das melhores pra ele. Debilitation, com certeza. Hit Riser. Counter Strike. Eu acho que não preciso disso. Attack Master. Eu... Eu posso colocar o Attack Master. Considerando que eu vou usar o Swords Dance. Porque... É. Ele tem status bem altos. Então, vale a pena ter ele aqui. Mas, mais principalmente... Ele tem status mágicos bem altos, né? É uma pena que ele não tenha Concentrate aqui. Ou sequer... Arrumabilidade que dê muito dano mágico. Não tem. Só tem o McDowell. Eu vou tirar esse McDowell que ele vai aprender. Eu... Sinceramente... Eu sabia que ele ia aprender o McDowell. Mas... Eu não tinha mais nenhuma outra habilidade pra botar nele. Então... Whatever. Eu sou o Meratron. O poder do Chancellor do Paraíso se tornará a tua máscara. E derrotará o Exército da Escuridão. Biba. Eu vou te falar. Eu gosto muito do design dele. Ser assim... Literalmente um robô. Com falta do nome dele ser... Meratron. É muito legal. E... Embora eu ainda seja mais fã do design dele na... Em Persona... Nos jogos antigos. X-Megu MTC, Persona 3 e tal. Que... Era um pouquinho mais... Menos simplório. Eu diria... Eu não sei. Eles poderiam ter exagerado um pouquinho mais em reflexos aqui nele. Ele ficaria super irado. Se ele tivesse vários reflexos igual... A nave da Futaba. Mas... Eu acho que isso é perdido demais de um jogo que foi feito pra Playstation 3. Não é? Então... É... Eu tenho que levar isso em consideração também. Embora no Royal seja para PS4 apenas. Mas tudo bem. Tudo bem. Não vamos exigir tanto assim da Atlas, não é? Eles fizeram o melhor que podiam no tempo que eles tiveram. Embora eles tenham tido muito tempo. Eles fizeram o melhor que eles podiam. Tá legal? Ok. Se você é daqueles que pulou para cá... Porque não aguentava ver fusões... Deixa eu só dar um resumo. Nós fizemos ele. Meratron. Persona bem fortezinho e bem legal. E aqui está o background dele pra vocês. O maior anjo das lendas judaicas cristã. Ele é conhecido como a voz de Deus ou o anjo dos contratos. Embora seu trabalho para manter a ordem no mundo não demonstre piedade para os humanos. Não demonstre... É. Falei certo. Meratron. Beba. Esse é ele. Tá. Eu não vou usar muito ele. Tá? Eu não vou mentir. Eu... Fiz ele pelo roleplay e tudo mais. Mas eu ainda tenho algo muito mais importante para fazer aqui para frente com ele. Então... Oi. O que? Oi. Não. Não brinca comigo. Pera. Eu não tenho... Eu não acredito que eu não tenho a porcaria do save na safe room certa. Como que eu não tinha vindo até aqui? Eu podia jurar que eu vim até essa safe room. Eu não mostrei para vocês esse lugar. Eu mostrei... Eu mostrei para vocês. Eu lembro muito bem. Esse lugar estava... Super apertado. Eu mostrei para vocês a safe room. Que ódio. Como que não salvou isso? Ah. Eu não entendo agora. Eu... Eu podia jurar que a Atlus não ia pegar tão mal assim no jogo. Mas... Não. Deve ter sido o culpamento de alguma forma. Mas... Olha. Os cabos se foram. Foi uma excelente ideia. Temos usado o console que encontramos no Mementos. Agora podemos prosseguir. Tá bom. Eu poderia fazer sem escolher essa opção, mas... Ok. Vamos lá, senpai. Vamos, sumire. Ai, eu amo você. Como você chora. Senpai é tão fofo. Mas ok. Vamos lá. Com cuidado. Na verdade... Que se dando cuidado? Vamos acabar com essa Sharon. Eu não estou nem aí. Eu quero sangue. Ou... Talvez... Pedras? Você não vai dropar sangue. A mente de quem joga muito RPG e pensa... Hum. Ele não vai derramar sangue. Ele vai dropar sangue. Oh, droga. High counter. Ok. Nesse caso, eu não vou mais funcionar os armas de tiro. Vamos só com o Zeodine. Pelo menos ele vai dar um pouquinho de dano. Não vai eletricitar, infelizmente, mas... O Egon vai dar um wiki nele e... Vamos poder finalizar isso com estilo. Na verdade... Eu quero você pra mim. Já faz um tempo que eu não tenho você. Aliás, que... Eu não recruto Shadows novas, então... Ok. Eu sei que está se esforçando para falar comigo, querido. Mas eu acho que os humanos jovens são os piores. Eles se acham tanto de que dizem que terão sucesso no seu futuro. Você aceita bem, meu filho? Ah... Não. Nem um pouco. Hum. Suponho que você não seja tão ingênuo quanto os outros humanos da sua idade. Sinto muito por assumir essas coisas. Agora, querido. Se você está certo disso, você... Está me chamando para sair desse lugar, não é? Não é como os outros humanos que... As mulheres... Onde as mulheres... As quais as mulheres se casam para ir morar com seus maridos. Ah... Ah. Eu acho que sim. Isso é meio tricky, mas... Uma resposta com tanta confiança. Não foi eu com tanta confiança, não. Vou te falar. Eu fiquei com medo de você recusar, mas... Eu sei lá. A Sharon é tímida. Vai que ela não queria que eu fosse tão... Acertativa assim. Na minha opção. Mas por sorte... Nós conquistamos ela. Eu sou Alilat. Uma parte de você também. Yeah. Seja bem-vinda. Nós já conhecemos ela. Nós lutamos contra ela. Na verdade, o palco se da futaba ainda. É claro que ela não era do mesmo nível que essa daí, mas... Ainda assim... Ela nos deu um trabalhinho. Era uma Sharon bem forte que guardava uma Will Seed, se eu não me engano. E aqui... Não tem nada demais a não ser isso daqui. Então... Eu só vou pegar e... Skidaram. Daqui... Essa expressão, Skidaram. Cara... Eu amava ela. Por que as pessoas pararam de usar? Ela era tão legal. Bom... Vamos prosseguir nesse passe. Enquanto eu tento tomar cuidado com a maioria das Shadows... Algumas eu não vou poder evitar. Eu quero poder lutar e mostrar pra vocês a luta. Principalmente contra esses dois. Que eu não lembro a fraqueza. Então... Vamos só... Descer o tiro neles. Aproveitar que tivemos essa oportunidade do Shinya. Yeah. Eu definitivamente não lembro... A fraqueza de nenhuma deles. Eu sei que o Iha não vai dar errado com o Ball. Então... Eu e o Aketh devemos estar bem aqui. Mas como eu agora já não tô tão certo... É, ele tem resistência, cara. É, tá. Então, no caso... Madzeodine... Não vai funcionar. Contra aquele outro cara não vai dar em nada usar as habilidades mágicas, pelo que parece. Então, Ryuld... É... É isso aí. Isso, Mire... Você falou certo. Que ela nos mata e nos deixa fortes. Eu amo tanto ela, cara. Por que ela é a melhor garota? Enfim, eu tô tão ansioso pra vermos o showtime dela logo, mas eu acho que não vai ser nesse episódio. Porque... Provavelmente não vamos enfrentar nenhuma Cheryl tão forte assim pra... Ser necessário usarmos o seu showtime. Ela... Deveria ficar com o HP bem baixo pra poder chegar ao ponto de usarmos ele e... Eu não acho que vai ser o caso. Estamos bem fortes aqui. Mas no próximo episódio, com certeza, as coisas vão ficar bem mais feias para nós e... Provavelmente eu... Vou poder mostrar ele com sorte. Então... Com licença. Deixa eu passar aqui. Eu tô indo para o Treasure Chest. Mais legal de todo... Na verdade, não. Não é o mais legal. Tem o próximo que vai ser... Meu Deus. É animação com a Sumire. Ela é tão linda, cara. Bom, pode ficar, Cat. É todo seu. Cara, como que eu amo o fato da Sumire ser a nossa namorada canonicamente. E eu digo isso com prazer, porque se você acha que ela não é, meu Deus, eu sinto pena de você. E vocês viram que saiu folhas enquanto cortávamos esses nitidamente tentáculos ou cabos no máximo? Eu acho que eles não tiveram tempo de fazer todos os assets perfeitos para o jogo. Digo, esse jogo com certeza foi um pouquinho acelerado em algumas partes, mas... Não é à toa que ele é um dos melhores jogos por aí. Hoje em dia, concorre não de Game Awards e tudo mais. Eu sou meio comprado pelo fato de estar falando de Persona 5. Eu sei disso. Vocês sabem bem disso. E sim, Yoshizawa, é meio assustador mesmo, mas não tão assustador quanto ficar um dia inteiro sem ouvir a sua voz, cara. Eu não conheci o trabalho da Laura antes de conhecer a Yoshizawa, de fato. Mas eu vou te falar. Oh, pera. Joker, pera aí. Ah! Ah! Essa porta de segurança parece super restrita. E tem um scanner de ID nela também. Vamos dar uma olhada mais de perto. Ok. Como eu ia dizer antes de você me interromper? Eu não vou poder falar ainda. Eu tenho que... Ah! Dê a resposta de identificação para passar. O que Takuto Maruki perdeu em troca do seu poder para reescrever Fognição? Ah! Ela falou! Mas... Isso não importa agora. O que ela tá falando do doutor ter perdido alguma coisa? É algum tipo de enigma isso? Essa é uma pergunta de segurança. Assim, quando você tem para resitar sua senha e tal, só uma pessoa de verdade deveria saber a resposta. É assim que você acaba conseguindo informações privadas, usando como uma chave para atrair algum lugar. Entendi. Então, precisamos de essa informação na vida de uma rookie. Bem, esse é o seu próprio palace, então eu aposto que vamos encontrar essa resposta se dermos uma olhada. Tá legal, então esse é o plano. Então vamos atrás de algumas pistas. Olha, se eu fosse o dono de um palace que precisasse de uma resposta pessoal, eu não colocaria essa resposta em algum lugar do palace. Oh, sério. Eu queria usar o Grapple Hook. Mas tudo bem. Venham para mim! Ah. Ou para a Futaba. É mais fácil, eu acho. A Futaba facilita demais esse jogo. Eu não vou mentir, mas... Gente, se a mim, Biakia, eu acho que eu ainda não tenho você. É, eu não tenho você. Cara, como que eu ainda não tenho ele? Uma xero exclusiva do Royal. Talvez não exclusiva, mas... Há muito tempo que ele não aparecia na franquia. Eu gosto dele, então... Eu sentiria falta se ele não estivesse aqui depois de ter sido anunciado. Mas não, eles não fariam isso. Bom, essa aqui é uma sala trancada. Eu me pergunto o que tem nela. Para isso, eu vou ter que descobrir... Derrotando essa outra xero! Me mostra a sua verdadeira forma! E é Maccabre e Loas! Ok, eu não vou atacar eles porque... Eu quero esse Maccabre para mim. Ele é um personagem bom para algumas receitas lá no Compendium e tal, então... Vamos só derrubar eles e conseguir para nós... Um novo Persona na equipe. Todos eles vão tomar o... Eu detesto como fácil é esse jogo. Eu não acredito nisso. Eu só queria... O maldito do Persona para mim! É, talvez faça até demais, Futaba. Eu só queria que ele se juntasse a mim. E você, Cheryl? Você é um Maccabre por alguma chance? Talvez... Quem sabe... Uh, é! Ok, ok! Temos um novo candidato aqui e eu não quero arriscar mais. Dar errado, então... Nesse caso, eu... O que é que eu vou fazer aqui? É... Eu poderia usar um item, né? Seria mais inteligente, mas não. Vamos acertar o Miracle Punch e... Não, não deu certo. Troca. Tá legal. Então, nesse caso... God's Hand! Naquele ali! Para dar um crítico! Tá legal? Você tem muita chance de acertar crítico e o X-A-O. Então, Vorpal Blade... Ela acertou. Me disse que foi no Maccabre. Ah! Ela errou o Maccabre. Ela errou o Maccabre. Tá legal. A Cat é com você, tá? Só faz a boa aí. Por favor, Riot Gun. Isso pode dar um crítico ou matar ele. Eu não ligo mais para o resultado. É. Eu não ligo mais. Eu não quero mais esse Persona. Que se dane agora. E o Black Frost, pô! Uau! Ele aprendeu Diamond Dust! Que legal. Eu vou manter ele comigo. Como um amuleto da sorte. Caso um dia eu consiga o Andorod dele. Eu falo demais desse Andorod, né? Eu tô muito afim de conseguir esse troço. Se alguém tiver... Não, brincadeira. Mas... É, eu... Espero um dia poder... Ter ele aqui do meu lado enquanto eu gravo. Seria muito legal. E bom... Entramos em uma sala um pouco... Bagunçada demais, pro meu gosto. O que será que tem aqui? O que será que tem aqui? O todo o palácio foi meio bizarro. Mas essa sala é meio estranha de sua própria. C.R.T. TV, hein? Falta de escola. Olha, ele ainda tem um VCR que está construído! Hmm... Talvez nós temos que assistir uma TV primeiro? Eu confio muito disso. Na verdade, há uma chance que ele está certo. Parece que há um tape do VCR. Bem, parece que não temos uma escolha só para assistir a tape, não é? Claro que poderia ser uma caixa. Nada está acontecendo. Ele está fazendo algumas ruas estranhas. Ele poderia ser rompido? Você acha que devemos tentar esclarecer? Por favor, não. Oh, está jogando. Fique em guarda, todos. Como você se sente hoje, Rumi? Me? Desculpa, eu vim deslizando. Eu estou tão ocupado com a pesquisa de pesquisa. Eu não tive a chance de pegar nenhum trabalho de part-time. Eu sei. Eu vou comprar você as flores a próxima vez que eu vim. Você lembra aquele árvore árvore que eu fui para lá em high school? Você realmente gostava lá, não você? Oh! Você preferiria que eu trouxe você algumas snacks? O que eu vou comprar? Sabe o que você acha? Sabe o que você gosta de ser? Sabe o que você gosta de ser? Sabe que você gosta de ser? Sabe que eu tenho algumas notícias para você hoje. Então, primeiro, eu acabo o meu papel. O outro é que ele pegou o culpito. Ele está em custo de polícia agora. Você não precisa se preocupar. Claro que isso não significa que tudo está terminado e terminado. Mas as coisas vão se proceder como deveria. Sabe o que eu sou. Minha ciência cognitiva é a pesquisa de coração de pessoas, e como eles guiam as visões das pessoas do mundo. Todos compreendem o mundo de uma maneira diferente, dependendo do seu cognitivo. Então, basicamente, se você puder tapar em um mundo cognitivo, você puderá-se alterar como essa pessoa vê a realidade. Em toda maneira. Isso é o que o meu papel é todo. Aqui eu estou, indo bem sobre a cabeça com essa coisa, como sempre. Mas, enfim... Eu conheço uma pessoa que acha que minha pesquisa pode ser frutada. Se tudo muda como planejado, eles podem até financiar meu trabalho. Então, eu seria o primeiro cientista profissional do mundo. O meu objetivo é encontrar uma maneira de impedir o crime, de colocar a minha pesquisa em acção. Muitos criminosos do mundo estão desculados até o ponto de ver tudo através de uma visão distorcida. Se eu puder mudar suas cognitivas, isso iria evitar que eles cometem crimes antes de que eles considerassem. E se eu puderávamos, as coisas que aconteceram com você nunca acontecerão com ninguém de novo. Eu quero salvar você. Não, não só você. Eu quero salvar o mundo todo com a minha pesquisa cognitiva. Bem, pelo menos eu sei que a sua família vai agradecer. Então... Rumi, é eu. Você está bem? Tudo bem? Você pode falar? Takuto... A família... A família... A família... A pai... A mãe... Não... Por favor... Por favor não vai! AAAAAAAH! Rumi... Rumi... Tudo bem. Calma. A mãe... A mãe... A mãe... A mãe... A criança... Dos primeiros cantos. Essas migrais são... Acabou. Bom... Não com diga... Alguém está vem para me ajudar. Eu acredito que provavelmente foi um episódio post-traumático. Memórias do incidente deveria ter resumido por causa de algum tipo de estímulo, como uma imagem ou uma frase. A frase? Desculpe-me, Rumi. É tudo minha culpa. Mas, no fundo, eu sabia que eu poderia acabar com todo o crime em todo o mundo. Mas ainda não levaria a sua família. O que você realmente precisa é ser liberado daquela tragédia. Mas como eu posso fazer isso? Você deve procurar-me. O que foi isso? Takuto, por favor, parça isso. Eu quero esquecer. Esquecer? Eu gostaria que eu pudesse fazer algo para... Oh, mas espera. Por alterar o conhecimento do subjeto, por mudar o seu coração, qualquer trauma relacionado está eliminado. Você deve procurar-me. Então, com essa lógica, toda essa dor, o trauma de Rumi e todos os outros, pode ser desfazido. Esquecer-me. Eu sou aquele que manifesta o pensamento em si mesmo. Eu vou reclamar sua alegria, com a realidade. Eu vou reclamar sua alegria, com a realidade, para que nós possamos mudar o mundo. Agora, me chamar de volta. Agora, me chamar de volta. Quem... quem é você? Rumi, é eu! Eu estou desfazido, mas eu não sei quem você é. Rumi, o que você quer dizer? Eu estou passando a cirurgia. Eu estou desfazido. Eu estou desfazido. Eu perguntei meus pais quando eu era jovem. Então, eu moro com meus pais no país agora. Quando você era jovem? Você não pode... É eu, Rumi. Você não me lembra? Eu estou desfazido, mas eu não sei o que você está falando. Bem... Eu vou ser desfazido daqui daqui, agora que eu acabo a finalizar minha última round de cirurgia. Eu não posso esperar para ver meus pais novamente e mostrar como bem eu reclamo. Isso é... O que as lembranças são realmente reclamadas? Espera... Foi essa voz realmente... Um... Você está bem? Isso é absurdo. Como pode algo como... Oh... Eu quero dizer... É nada. Eu estou feliz que você está fazendo melhor agora. Ela não lembra nada do incidente. Então... Rumi... Por favor... O que você está fazendo na minha sala? Como você sabe meu nome? Oh... Bem... Eu... Desculpa... Eu te esqueci para alguém. Outra pessoa? Sim... Eu... 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 O meidän é... Eu sou freshmen�ão rounds de sonras. Você realmente? A'... Isso é muito legal FROM entendermos. Sim.. O... Parece que eu realmente me suavei o encontro de verdade. Tudo bem. O... É... Um... Eu sei que isso pode ser estranho, mas Se você gostaria de tremer novamente uma vez... Obrigado pela oferta, mas... Eu me desculpe. Eu vou ficar mais ocupada do que nunca mais. Então eu não acredito que vamos nos reunir novamente. Realmente? Mas o que com a sua filha? Ela... Passou. Por isso que eu não vou mais vir aqui. Eu me desculpe. Um... Espero que você se sente melhor em breve. E eu sei que as pessoas que importam sobre você... desejam o mesmo. Isso foi... Dr. Maruki, certo? Sim, eu tenho certeza que foi. De acordo com o que nós vimos, podemos lembrar que a memória do Dr. Maruki estava em algum modo naquele videotape. A forma como a mulher estava atingindo no final... É assim que foi para mim também. De acordo com o que ele disse no vídeo... Então ele rewrote sua cognizão. Considerando o que ele estava dizendo no vídeo... Talvez isso tenha sido o momento que ele se despertou a sua habilidade. Poder o Dr. Maruki possivelmente quisermos assistir essa memória? Hum... Não acho que isso é o caso. É possível que isso é apenas uma memória antiga que ele tentou descer em sua mente inconsciente. Mas ainda... Se isso realmente ocorreu, não há uma memória triânea. Isso é claramente importante para Maruki. Seja bem ou ruim... Parece que esse incidente é o que levou ao Dr. Maruki à sua missão atual. Você está certo. O Dr. Maruki... Pois é... Tivemos a nossa primeira pista do que se trata essa cognição de fato. Na verdade, do que se passa na cabeça daquele homem. Ele pode ser o nosso vilão aqui, mas uma Ruki... Cara, ele passou por tanta coisa... Que até justifica um pouco, talvez... O pensamento que ele tem distorcido da sociedade. Não justifica suas ações. Mas... Definitivamente justifica o fato de que... Ele não pode ser considerado um cara louco. No fim das contas, ele só... Teve uma vida completamente diferente da de todos nós. E ele só quer no fim a felicidade de todos... Acima da própria dele. Enfim... Tem muitos para descobrirmos sobre ele. A primeira coisa que descobrimos é que... Ele teve que sacrificar o seu próprio amor para... Despertar o seu poder de alterar a realidade da cognição. A autentificação concluída. Ah, maravilha! Mandamos bem! É... Nós mandamos. Mas a que custo real de... Bom, eu acho que eu não posso ir nesse elevador ainda, não é? É... Que droga! Eles não consertaram ele ainda. Bom... Tudo que nos resta então é vir para essa sala. Que tem uma... Espere! O que é isto? Eu não sei o que é isto. Porque eu falei pausadamente. Eu também não sei, mas... Parece ser um mapa. Ele... É bastante denso. Parece que ainda tem um longo caminho pela frente. Um laboratório de ciências da cognição do Maruki? Ah... Esse lugar é um laboratório? Você realmente não percebeu isso até agora? Dado o passado do Maruki... Esse... Esse palace só ter a aparência de laboratório é mais do que esperado. Ah... Cala a boca! Esse lugar é tão estranho que eu nem me incomodei em pensar nisso. Você tá ligado ao que eu tô falando, né Jack? Ah... Fale por você mesmo. Eu percebi que isso era um laboratório... É sério? Você tem um momento? É... Eu... Entendi essa parte, mas... Por que um estádio de todos os lugares? Ah... Isso me lembra de uma coisa que eu ouvi um tempo atrás. Antes de começarem a construção do estádio... Aparentemente, parecia que tinha planos para a construção de laboratórios de pesquisas aqui. Eu me pergunto se isso tem alguma coisa a ver. Hum... É bem possível. Mas, por ora, devemos focar no progresso que faremos aqui nesse palácio do que tentar resolver essa pergunta. É... Não é como se fosse uma pergunta muito importante também. Isso é, obviamente, laboratório. Mas, enfim... Tem um grande espaço aberto aqui. Ah, olha! Tem uma porta no final! Vamos checá-la, Joker! Não parece o tipo de sala que você encontra num laboratório, não é? É o Laboratório Rouge! Meu Deus! Bom, temos que prosseguir agora. Vamos continuar a infiltração. É... Nós vamos. Cara, esse lugar é irado! Meu Deus! Uh! E tem o símbolo de Wi-Fi também! Será que o Maruki sabe a senha? Eu acho que esse é o tesouro dele. Bom, enfim! Eu vou terminar esse episódio por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E no próximo episódio... Eu vou tentar alinhar todo mundo aqui. Calma lá. Pessoal, podemos ficar alinhados pra ficar bonito no vídeo. É... Quase isso. Vamos lá. A... Sombre... Violet... Tá... Bom o suficiente. Ok. Yeah! Eu vou ficar por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse episódio. No próximo, continuaremos a exploração no Palace do Maruki. Descobriremos mais de seus segredos mais sombrinhos. E do seu triste passado também. Pobrezinho. Mas é claro... Nós iremos chegar mais próximos ainda da Sala do Tesouro. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. E eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5 Royal. Até mais! E, então, vamos lá. Até mais! TDA TDA Obrigado.